Música De volta no Antenalso na Geral Terceiro Bloco Estamos falando uma série sobre os milagres de Jesus Nesse programa estamos abordando um pouco sobre a ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo Deixa eu mandar uma pergunta que eu achei muito interessante durante essa série E eu tenho aprendido isso Me parece que as pessoas vão entendendo quem Jesus é e o poder dele gradativamente Vou dar um exemplo pra vocês Por exemplo Primeiro, algumas pessoas não sabiam o que ele podia curar E talvez quando ele curou as pessoas se espantaram Certa vez os discípulos estavam com Jesus e tinha uma grande multidão E estava ficando tarde E ele chegou assim, manda todo mundo embora, a gente não tem comida aqui Tem que alimentar todo mundo Ou seja, eles tinham ouvido Jesus curar um monte de gente, levantar, abrir o olho cego Mas não criam que Jesus podia multiplicar Ou não entendiam a grandeza do que ele podia fazer E eu imagino que pela primeira vez talvez os discípulos viram algo físico Vamos dizer assim Porque às vezes abre o olho É uma coisa muito sobrenatural O cara viu e é uma experiência própria Mas ele pegar um cesto Diz a Bíblia que na verdade Deus orou Mas quem multiplicou foram os discípulos Que eles que saíram distribuindo da cesta Eles iam tirando pão e peixe E olhavam e tinha pão e peixe e não acabavam Então eles viram fisicamente A irmã de Lázaro, diz a Bíblia, que chegou até Jesus Jesus chega atrasado, vamos dizer assim, na cabeça deles atrasado E ela fala Senhor, se tu chegasse aqui há 3, 4 dias atrás, ele estaria vivo Porque ela acreditava, pastor Sidney Que ele podia curar Lázaro da doença que ele estava sofrendo Mas não que Deus poderia ressuscitar Por isso ele falou Se tivesse há 3 dias atrás, ele ia estar aqui conosco, curado Mas como o senhor veio, o senhor veio tarde Ele já está morto Você acredita nisso? Que as pessoas não entendiam quem era Jesus? Mesmo ele fazendo vários milagres na frente de todo mundo? Eu acredito aí em duas vertentes Primeiro que nós temos uma dificuldade grande Em pedir algo que nós nunca vimos Até hoje a gente tem, na verdade A gente tem, a gente tem Por exemplo, você vê que a igreja fala A gente fala muito em cura A gente fala em milagre A gente fala em levantar paralítico Mas é difícil você ouvir alguém falando Sobre a cura de um amputado Por exemplo Porque é algo que é difícil Pelo menos eu nunca vi Um membro crescer Entendeu? É algo que a gente não tem Uma narrativa Então a igreja tem essa dificuldade Agora, aí já é um ponto de vista particular Eu acredito Que o milagre, ele não Ele não Os pastores até Fiquem à vontade para me corrigir Milagre não acontece onde se precisa O milagre, ele acontece onde ele é esperado Milagre, ele acontece onde ele é esperado Se a gente for ver A história desse Lázaro De um ponto de vista mais aprofundado E agora eu não estou lembrando dos dados Para trazer os irmãos Ele não foi embalsamado Ele não foi embalsamado E eu me lembro que eu participei De um estudo disso com meu pai No passado Sobre embalsamento egípcio E as evidências Até de Quando Jesus diz Desataio Até essa evidência Mostra que ele não passou Por um embalsamento egípcio Que era costume da época Por que será que ele não foi embalsamado? Porque quatro dias Ou três dias Ele já cheirava mal Quando não era para estar Cheirando mal Se ele houvesse sido embalsamado Porque Alguém Guardou o perfume Guardou o bálsamo Para outra ocasião Alguém guardou o bálsamo Que na verdade era para o morto Para despejar os pés do vivo Então quem estava ali Cria Quem estava ali Acreditava Ao mesmo tempo que acreditava Não é notório uma descrença No sentido Se o senhor chegou atrasado Ele já está morto Se fosse três dias atrás Porque eu entendo o seguinte A irmã de Lázaro Que foi quem questionou Jesus Nesse sentido Diz a Bíblia Ela sabia que Jesus podia curar As doenças Tanto que ela falou Se ele estivesse aqui Ele estaria conosco O senhor teria curado Mas agora ele já morreu Então ou seja Ela cria que Jesus podia curar Mas necessariamente não cria Que ele podia ressuscitar André O milagre Ele é Ele é uma operação Entre o natural E o inatural Então você Você sempre vai ter No milagre Essa mistura De convergência Que é uma coisa natural Que precisa ser operada De forma inatural Você imagina para ela Que nunca tinha visto Um milagre Uma ressurreição Ela viu cura de doença Então ela sabe Cura de doença pode Eu já vi ele fazer E sei que ele faz Agora depois de morto Eu nunca vi ele fazer Fazer Por quê? Sai totalmente da naturalidade Que é A naturalidade é Morreu, acabou Essa é a naturalidade Então todo mundo pensa isso Mas na hora em que Você traz a existência Inatural Pode sim É o caso da multiplicação Dos pães O que é o natural? O natural Isso não é natural Por exemplo Você ter uma porção E transformar uma porção Em várias outras porções Então Esse tipo de experiência Ninguém tinha tido ainda Eles não tinham tido ainda Contatos Nem tinham tido as vezes Nem tinham tido Então aos poucos Eles foram tendo Eles foram tendo Experiências Com a cura Que é um setor do milagre Você cura uma parte do corpo Você cura alguma coisa do corpo Agora não Agora a gente está vendo Uma recomposição de um corpo inteiro Ele está vendo Uma restauração de um corpo inteiro Isso nunca tinha sido visto Como nós Não tenha dúvida Tem muitos milagres Que a gente ainda não viu E realmente ainda nem existiu Que vão existir E a gente Quando acontecer A gente vai ficar assim Meu Deus Como é que isso aconteceu Eu nunca tinha visto isso E vai ser assim Os Vasco caindo Os caras estão alegres agora Eu acredito Eu acredito Por exemplo Eu nunca conheci O que é isso se está morto Querido Pode ser Todas as coisas No nosso século Eu tinha uma fita cassete Quando eu me converti Logo a Cristo Um rapaz sem línguas Ele falava Pregava Numa vigília Onde o saudoso Davi Miranda Dirigia Sabe Então Irmão É baratear O que é caro Eu vou morrer dizer isso Porque o que acontece A gente vê muitos estudiosos hoje Mas tem muitos homens Que caminham de joelho Que não é pecado Você deixar de pesquisar A Bíblia E pesquisando Mas tem pessoas Que conhecem O dímino do Espírito Eu conheço homens hoje Que A filha morrendo de meningite Os médicos enganou E ele num quarto orando A mulher dele Diz Eu tenho ordem dele De não me tirar aqui Tirar ele da oração Você tem fé? Tenho Coloca a menina na parede aí A menina levantou na hora Então irmão Hoje em dia Tem Agora o senhor Ele diz Se creres Verás o que? A minha glória Ele diz Se a gente tiver uma fé Do tamanho de mostarda Diremos para esse monte É que daqui Acontece Cristo não pode mentir No seu decreto O problema É que hoje Nós temos uma mistura Do achismo Com o que se diz fé Porque fé É algo sobrenatural Eu tenho uma filha Segura aí André Eu vou levantar uma coisa boa Eu tenho uma filha Que a medicina Da parte de neurologia Desenganou a minha filha Queriam desligar os aparelhos Quem operou O filho de Leandro De Leonardo Perdão Disse Não tem jeito E Deus disse Tem Eu saia andando dentro Da gávea inteira Falando com o senhor E Deus mandava Eu cantar um hino Para ela Todos os dias Minha filha saiu de lá Curada E o nome dela Era Milagre Então irmão A gente pode estar trazendo isso Para hoje Quem está Existe o sobrenatural Eu creio em uma boa teologia Creio em um bom sermão Mas também creio Que o senhor É aquele que faz Como bem entende Se creres Verás a glória Agora pastor Eu vou levantar uma coisa Que às vezes até me confronta E eu concordo Amém Eu acho que é isso mesmo Mas me confronta Às vezes Porque hoje a gente está um pouco A gente está falando Num outro programa Politicamente correto Eu já fui uma vez Para um velório Onde um pastor Acho que Muito corajoso E quando Deus toma alguém E usa a pessoa Deus faz o que quer E aí você não sabe Se é Deus ou não Mas ele A família estava sofrendo Como é um velório Todo mundo sofrendo E não sei o que deu Não passou Se foi Deus ou não Que a pessoa falou Olha vamos orar aqui Que ela vai ressuscitar Me constrangeu a fé dele Eu fiquei Altamente Eu olhava para as pessoas E as pessoas ficaram Altamente constrangidas E orou Orou E não levantou E não levantou E a menina continuou E foi E tudo mais Eu fiquei com medo De chegar depois Com o pastor lá E falar Que vacilada né Fazer isso A esperança da família Volta Para o seu ministério E tudo Mas ele não está certo Às vezes a gente também Não é tomado muito De uma incredulidade Muito grande Porque eu imagino Meu irmão Jesus chegava Está todo morto Está consumado Acabou Já está tarde Não precisa de nada Não, não, não Levanta Eu imagino Jesus falando Tira a pedra aí E ele vai sair Andando lá de dentro O constrangimento Que as pessoas Passaram por isso E as vezes Por constrangimento A gente tem medo Pastor Pastor Sidney Pastor Sidney Vem aqui Esse cara amanhã Vamos orar para ele Aqui Unha família Falta de fé Trouxe que as vezes A gente tem também Um pouco de incredulidade Nesse sentido De fazer Só que também Tem que ter cuidado Eu acho que tem que ter Muito cuidado também As pessoas estão assistindo Mas eu vi isso acontecer Pessoalmente E eu fiquei altamente Constrangido E não deu resultado Mas é errado Fazer o que o pastor fez Pastor Sidney É errado Meu irmão Eu acredito que a fé Ela está vinculada A ousadia Ela está Agora não é uma ousadia Irresponsável Não é uma ousadia Irresponsável É uma ousadia Que ela é muito ligada Ao sobrenatural Sabe Ela é muito ligada Ao sobrenatural Então poxa É até difícil falar Porque são casos e casos Você vê que você contou Um caso vitorioso De um pastor Que ele pediu Para esvaziar a sala Ficou ele e o irmão Se puseram a oração O milagre aconteceu De repente é diferente Desse negócio Na frente de todo mundo E vamos orar aqui Que vai acontecer Parece meio que na empolgação Sabe André O que você acha disso? Só dois minutinhos Só dois minutinhos aqui Ou um minuto O que eu quero enfatizar É o seguinte Os cristãos de hoje Sabe que uma pessoa Está em estado terminal Aí chega Em vez de orar Pelo doente Para Deus curar Chega para a família E diz Irmã Seja feita a vontade de Deus Mas a Bíblia Que a sua filha Estava de castigo E que ela ia ressuscitar Aquele pastor Ouviu Deus falar Ore por essa pessoa Que ela vai ressuscitar Ou será que foi Como o pastor A gente falou Dentro da empolgação A gente precisa entender isso Porque existe uma vontade soberana De Deus Mas não significa Que só porque a gente vai pedir A gente vai Sim Mas Jesus manda que a gente ore Eu acho que orar Eu acho que orar A gente deve orar sempre Eu acho que para um crente E acho que vocês passam por isso André Para quem é crente Eu acho que toda vez Principalmente se é de um familiar Quando vai passando uma idade Você começa a ter familiares Que vão falecendo Toda vez que eu fui Para os meus avós Uma tia minha Eu ia lá para consolar Chorava Mas lá no fundo Quando tinha aquela coisa Eu vou fazer uma oraçãozinha aqui E Deus levou A gente faz essa oração Mesmo que tímida E incrédula A gente faz uma oração Senhor Ressuscita Deus A gente parece que tem Uma semente dessa Será que as vezes Deus não quer que a gente Coloque isso para fora Mesmo sem ele falar Deus tem que falar para a gente A hora que ela vai ressuscitar E não é fé então Isso É o sobrenatural Vou fazer o que eu não vejo É o que eu vi Você tem a questão De Pedro andar sobre as águas Aquela questão de Pedro andar sobre as águas Eu sempre falo sobre isso Aquela questão ali Pedro foi diversas vezes questionado Porque chegou uma hora Que ele olhou para um lado Olhou para o outro Acabou submergindo Deu no que deu E muita gente questionou Pedro Mas no dia seguinte Na igreja A única pessoa Que podia dizer assim Eu andei sobre as águas Era Pedro Todos os outros Ficaram só olhando Então assim Ele teve essa ousadia Mas o que que ele partiu Ele partiu em cima de uma palavra Jesus disse assim Vem Ele foi Entendeu Agora ele não chegou e falou Já que Jesus está andando Eu vou andar também Ele não fez isso André Você pode Manda a minha contigo Então vem Pedro É isso Entendeu Mas eu queria Já que ele está falando de ressuscitar O uso da fé Que Jesus chegava E imagina Quando ele falava Vai ressuscitar O constrangimento que dava No ambiente Calma aí É impossível Hoje Por mais que a gente tenha Isso timidamente A gente tem constrangimento Às vezes Até calado Vem aqui Vou aqui com o corpo Vamos morar aqui Vamos morar para ressuscitar A gente parece que tem medo disso Porque pode constranger E a gente vai se queimar Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Montenados volta já já